Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist tudo sobre powerbank e tem a playlist dicas para quando acaba a luz. É, it blue, it blue, é. É, eu comprei porque eu fiquei curioso, né, que eu tenho uma estação de energia dessa marca, mas olha, isso, eu já posso adiantar que a qualidade não tem nada a ver, nada a ver com a estação de energia. A estação de energia, pelo menos a minha, tem qualidade muito, muito melhor. É, gente, olha, eu não gostei da qualidade, não gostei da qualidade mesmo. Mas a impressão que eu tenho é que se eu apertar, pode quebrar. Posso estar sendo injusto? Posso estar sendo injusto? Mas olha, eu realmente achei que ficou devendo muito, muito, a qualidade dessa capinha, tá? Ah, por que isso daqui? Isso daqui são testes que eu faço, tá? Isso daqui, eu não sei direito o nome, eu não sei se é simulador de carga resistiva, USB, algo assim, simulador de carga resistiva, não sei, não sei, isso daqui é, acho que é teste de tensão, amperímetro, USB, algo assim, eu não sei, mas olha, é bem interessante que daí eu consigo fazer testes com isso daqui, Cadê aqui? Olha que interessante, olha lá que legal, ele mostra, ele mostra os amperes, olha quanto está saindo de volts, tá? Então isso é legal. O que que aconteceu aqui? Para início dos testes, eu já fiquei meio assim, porque ele não carregava rápido, né? Não carregava rápido, rápido e mais de 10 horas para carregar o celular, isso por quê? Porque aqui, eu acho que não vai dar para ver, mas tem dois raios aqui, não, tem dois raios aqui, E daí era para carregar rápido aqui, só que não, se eu colocar desse lado, é mais de 10 horas para carregar o celular, E no aqui que deveria ser mais fraquinho, de duas a três horas carrega, carrega bem sim de duas a três horas aqui, Então o lado que era para ser fraquinho, carrega mais rápido, e o lado que era para ser mais rápido, Ele demora 10 horas para carregar para mais, né? Então tem isso daí. Gente, para carregar ele em si, não use mais de 2 amperes, tá? Carregador de fonte aí de celular que você pode carregar por aqui, pode carregar por aqui. Eu nem ia testar aqui, mas acabei testando, funciona bem também, viu? Mais de 2 amperes não, teve gente falando que esquentou demais, 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 tá? Com 2 amperes já fica quente aqui. 2 amperes seria um carregador de 10 watts aí, uma fontezinha de 10 watts, não passe disso não, tá? Não use de 15 watts, não, muito menos mais fortes aí não, tá? 2 amperes só, tá? Bom, eu anotei algumas coisas aqui. Se eu compraria ele, olha gente, agora, depois dos testes, eu não compraria ele não, viu? Apesar dele ser o de 10 mil miliamperes aí, com maior capacidade que eu já testei até hoje, Eu não compraria porque eu não gostei da qualidade dele. Continuaria sim no Innova, ó. Innova, tá? Continuaria no Innova. Ah, mas tem menos capacidade? Sim, tem menos capacidade. Deveria ser igual. Não é, é incrível, mas não é. Tem menos capacidade. Ele não vai deixar ver, né? De novo, mas a gente tenta. Não vai dar pra ver. Mas ele tem aqui... 20 mil. 20 mil miliamperes, ó. Só que capacidade classificada que ele só, ela é 12 mil. Então, diminui mesmo por causa da conversão, essas coisas todas, né? E real, real, o Innova só 10 mil. Ainda assim eu prefiro ele por causa da qualidade. Qualidade é muito diferenciada do que esse, tá? Então, qual a capacidade real dele medido aqui com essas coisinhas? Mas, mas carreguei o celular também e deu a mesma coisa, tá? Olha, ele deu 11, 500 e pouquinho aqui. 11, 500 e alguma coisa. Muito próxima também carregando os celulares e somando, né? Somando. Então, é... Olha, surpreendeu, tá? Porque, como ele é mais barato... Opa! É, vocês viram que caiu... O Innova caiu no chão, hein? Vamos ver se tá funcionando. Vamos ligar aqui o botãozinho. Ah, tá funcionando aí. Ainda bem. Não pode ficar deixando essas coisas caindo no chão, hein, gente? O Innova é mais caro do que esse sim, tá? E ele deveria ter... 20 mil miliamperes e deveria ter 12, né? Eu acho que deveria ter mais do que 12, realmente, né? Mas... Alguns falam que deveria ter 16, né? Outros falam que 14, né? Mas mais do que 12. O fabricante prometeu 12, mas entrega 10 reais, reais mesmo, depois da conversão. Esse daqui eu achei que ia entregar uns 9, já que é mais barato. 11,5. 11.500 miliamperes. Reais, reais. Tem a conversão, gente. Ah, eles têm 20 mil. Pode até ter, mas na hora que converte, você perde. Você perde, tá? Eu anotei algumas coisas aqui dele. Deixa eu ver. Bom, a construção dele, a capinha, achei... Ficou devendo muito aí. Muito em qualidade, tá? As... Aqui veio trocado, né? O que era pra ser rápido é o mais lento, né? Alguns falam que deveriam ser iguais. O meu, pelo menos, não veio igual. Esse daqui que é o mais rápido, mais de 10 horas pra carregar o celular. E esse que é o mais lento, de 2 a 3 horas. Tá bom aí, 2 a 3 horas, né? Então, veio trocado, eu tenho que usar na lenta, que na verdade é a forte, é a rápida. Que não é tão rápida, mas já ajuda. Pra carregar ele, gente, 12 horas e 50 minutos demorou. 12 horas, demora muito. Mas demora muito. Todos demoram muito, né? Quando são grandes, assim. Eles são grandes, tá? Então, sabe? Demora. Se você quer uma coisa rápida, ele mesmo, ele tem que se carregar. Pra quando você precisar dele, ele ter energia, né? Você tem que carregar ele numa fontezinha de celular de 2 amperes ou 10 watts. Não mais do que isso, não. Menos até pode, mas daí vai demorar muito. Se você colocar ele numa tomadinha USB, ele pode demorar mais de 30 horas pra carregar. Eu nem testei, porque demora demais. Eu coloquei numa fontezinha de celular antigo, de 10 watts aí. Bom, vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Nunca usar carregador rápido. Tiveram pessoas falando que tiveram problemas em usar carregador rápido, que estragou. Cadê? 12 horas e 50 minutos pra carregar é bastante mesmo, né? Mas eles são assim mesmo, né? Cadê? Bom, o que me surpreendeu realmente foi isso. Ele é mais barato que o Innova. É mais barato. E ele realmente entregou uma escapacidade real mesmo, tá? Então, aqui Innova, 10 mil miliamperes reais. E aqui, 11 mil e 500 miliamperes reais. Então, tá de parabéns aí na capacidade. Que deveria dar 16, segundo alguns 14, mas todos estão dando 10. Esse daqui tá de parabéns por ter o que teve maior capacidade aí dos 10 mil. Pelo menos do que eu me lembro, dos que eu testei. Eu acho que todos deram um próximo a 10 mil mesmo, né? Esse daqui, 11 e 500. Se não fosse o problema realmente da qualidade da capinha aqui, a qualidade da construção dele, né? Tem um botãozinho aqui que é bem legal. Você aperta o botãozinho, acende as luzinhas, né? Esse botãozinho é útil, mas ele é automático, tá? Mesmo apagando, apagou as luzinhas, não tem problema. Quando eu encaixar, ó, ele liga automaticamente, tá? Ó, ligou. E as luzinhas não acenderam. Acho que é porque não tem carga. É, não tem carga, mas ele liga automaticamente, tá? É, então, então é isso. Deixa eu colocar uma carga aqui. Pra gente ver. Só pra gente ver as luzinhas acendendo. Ó, luzinhas acesas. Opa. Ó, luzinhas acesas, então tá tudo certinho. É, então é isso, gente. Eu sim, eu pagaria um pouquinho mais e compraria a do Innova, que não é perfeito também, mas na minha opinião é melhor. Ó, e eles são grandes, são pesados, tá? Então é isso. Se você quer uma coisa rápida, pra carregar rápida, tudo, os de 10 mil miliamperes aí, são melhores aí, na minha opinião, do que esses que demoram bastante pra se carregar realmente, né? Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores pra receber novos vídeos. compartilha o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Tudo Sobre Powerbank e tem a playlist Dicas para Quando Acaba a Luz. Gente, novamente, tem boa capacidade, mas a capinha dele, a qualidade, eu realmente achei que ficou devendo, tá? Mas funciona bem, carrega bem o celular desde que você acerte o lado aqui. Senão vai ficar mais de 10 horas pra carregar. Eu não sei se só o meu veio assim, né? Mas, então, não sei se foi um defeito no meu, mas o meu veio assim. É isso aí, amigos. E até mais! Tchau! Tchau!